Abriu de sabor, é uma lagarta especial Eeeeee, Fagundi É no teu braço É no teu braço agora que eu vou A gente sabe que eu mando me ajeito no menino Porque eu fiquei no TV, é agora A onda verdadeira do Capone E a onda cheia Volta a nova...